E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor para te manter atualizada de tudo o que rola no São Paulo. Então participe, comente, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal que sempre temos notícias atualizadas do nosso Tricolor. Então galera, temos também as nossas redes sociais, o link está aí na descrição do vídeo. Temos também o desafio de chegar a 250 mil inscritos até o final do Brasileirão. E no final desse mês, galera, se chegarmos a 200 mil inscritos, eu vou sortear duas camisas oficiais do nosso Tricolor para todos que participam, que comentam e que deixam o seu like aqui no canal. Então a camisa vai ser sorteada para todos que comentam e outra também. Eu vou estar escolhendo uma das pessoas que sempre comenta, que deixa o seu like e que está envolvida nas notícias do São Paulo aqui no nosso canal. Em 2017, galera, um dos piores anos da história do São Paulo, o Tricolor sofreu com troca de jogadores. O São Paulo também trouxe diversos atletas que não vingaram na equipe e também não tiveram muito espaço. Caso de Adelan Santos, o zagueiro veio por empréstimo de uma temporada e meia junto ao Valência. Em 2017, em seis meses de clube, o jogador atuou em apenas três partidas vindo do banco de reserva do São Paulo. A Adelan ainda tem contrato com o São Paulo, que tem a opção de compra do jogador até o final dessa temporada e foi repassada ao Vitória. O zagueiro espera ajudar os baianos a fugir da zona de rebaixamento e projetar a sua permanência no Campeonato Brasileiro, esperando que o Tricolor ou o Vitória compre o seu passe, que está avaliado em 4 milhões de euros, quase 20 milhões de reais. A Adelan também afirmou em entrevista que saiu chateado do clube pela falta de oportunidade e espaço na equipe do São Paulo. Vale lembrar, galera, que o jogador quando chegou na equipe do nosso Tricolor, na sua apresentação, ele chegou a chorar por estar feliz por poder defender a camisa do São Paulo. O clube que ele segue desde pequeno e ficou muito feliz, inclusive nos jogos do São Paulo. Ele não dava camisa nem trocava com outros jogadores e levava para sua casa para guardar como lembrança. Então, boa sorte para esse São Paulino que gosta tanto do clube e pode permanecer no cenário nacional. E depois de defender a seleção equatoriana, a Arboleda voltou aos treinamentos no CT do São Paulo e ficou à disposição de Aguirre. Assim como Luana, que também defendeu a seleção brasileira de base, o treinador também do São Paulo fez mistério para o jogo e manteve os treinos fechados para a imprensa. A Araruna, que estava lesionado, voltou a ficar à disposição e pode atuar na vaga de Bruno Pérez na lateral direita, já descartada e por lesão, né galera, fora aí do Clássico. Assim como também Regis, que tem o terceiro cartão amarelo e fica fora dessa partida. Mas Aguirre tem à disposição também Everton Felipe e João Rojas, que também pode atuar nas laterais do São Paulo. Então, vai ser um mistério para o nosso tricolor, se Araruna, ou um desses atletas aí, entra na equipe do São Paulo como titular diante aí do Santos. E em entrevista, né galera, ao canal oficial aí do São Paulo no YouTube, Aguirre, que hoje completa mais um ano de vida. Então, parabéns aí para o comandante que vem fazendo um belo trabalho aí na equipe do São Paulo, né galera. Afirmou que o tricolor deve fazer um jogo espetacular aí diante do Santos na Vila, com garra e determinação que deixa a torcida do São Paulo feliz com os jogadores, né galera, por defender essa camisa aí tão pesada. Então, né galera, vamos aí contra tudo e contra todos para mais uma vitória e se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar aí que o São Paulo divide aí a liderança com o Internacional, que está à frente aí pelo saldo de gol. O Inter aí tem 18 gols de saldo e o São Paulo tem 17. Se o tricolor abrir, né galera, pelo menos uns 3x0 em cima do Santos, aí não custa nada sonhar, o São Paulo consegue abrir um bom saldo de gol e ficar à frente do Internacional, que vem ganhando aí as partidas por apenas 1x0. E em 2017, né galera, Rogério Senna liberou o Hudson para atuar no Cruzeiro em troca de Neilton, que chegou no São Paulo e não teve muitas oportunidades de mostrar aí seu futebol e muito menos aí deixar saudade para a equipe do São Paulo e também a torcida. O jogador foi repassado ao Vitória, já o Hudson permaneceu na Raposa até o final do ano. O clube tinha a opção de compra do jogador, mas não quis pagar os 5 milhões de reais pelo atleta, já que Raí também dificultou a negociação sem parcelas e outra aí, né galera, sem aceitar a troca de jogadores especulados na ocasião pelo volante aí do São Paulo. Com isso aí, né galera, o Hudson retornou ao Morumbi e vem fazendo aí uma excelente temporada dentro de campo, com ótimas atuações e pensando nisso, o São Paulo já procurou os representantes do jogador para avisar de uma renovação de contrato com o atleta. O Hudson aí tem contrato com o São Paulo até o final de 2019, mas para evitar aí problemas no futuro, né galera, o Tricolor já trabalha para oferecer mais 5 anos de contrato, ou seja, até 2024. O Hudson aí cogita também, né galera, se aposentar aí no clube e vem atuando aí muito bem com a camisa do São Paulo. E vendo isso, né galera, como o São Paulo mudou em apenas em 9 meses de temporada, já que hoje temos aí vários jogadores que desejam permanecer no clube até o final de sua carreira, como o Nenê, Diego Souza, Juscelê e o próprio Hudson. Os jogadores também que deixaram a equipe, mas querem retornar ao São Paulo, como Marcos Guilherme e também Petros. Estamos aí vivendo um novo ciclo aí com o São Paulo, que tem tudo aí para crescer, né galera, e que 2019 pode ser um ano excelente para o nosso Tricolor, que vem trabalhando forte e já está planejando o próximo ano do São Paulo. E nos últimos dias vimos aí muitas notícias informando, né galera, sobre o Morumbi ser a sede de abertura da Copa América em 2019. Hoje essa informação aí foi confirmada pelo UOL e deve ser oficializada na próxima terça-feira, dia 18, depois de uma grande disputa política e também várias vistorias aí da Confederação. O Estádio Morumbi fará a partida de abertura da competição por sua alta capacidade de público, né galera, cerca aí de 67 mil torcedores aí no estádio e um excelente gramado também que ajuda muito aí na partida. Os demais jogos aí na capital paulista será no Allianz Parque, aí o estádio do Palmeiras e a final e também do torneio acontecerá no Maracanã. O São Paulo também terá aí, né galera, uma modernização no estádio, já finalizada aí quando acontecer a competição internacional aqui no Morumbi. Então o São Paulo aí, né galera, se prepara para ter um estádio aí bem organizado para que tudo ocorra bem e o São Paulo aí seja representado dentro de campo. Bom galera, espero que vocês tenham gostado das informações. Se você gostou, deixa o likezinho, comente aí sobre os assuntos, se inscreva no nosso canal que sempre temos notícias atualizadas aí no nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima!